Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. E durante uma sessão extraordinária realizada na Câmara, na tarde de ontem, os vereadores discutiram e aprovaram o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias, no valor de R$ 24.167.380,31. Isso foi enviado ao Legislativo pelo Executivo. Só para a gente explicar, para esse projeto ser aprovado, o Executivo utilizou 390 fichas de suplementação, entre elas o pagamento dos servidores municipais e o refinanciamento da dívida ativa existente junto ao INSS, entre outros também. O edital que convocava os 15 vereadores para a sessão extraordinária, que levaria-nos a votar esse projeto, é da Prefeitura e foi publicado na última sexta-feira. Muita gente acompanhou pela internet, na Câmara, que tem um site que você pode acompanhar todas as reuniões. Eu pude acompanhar ontem essa reunião e é importante, às vezes, não dá tempo de a gente ir. Tenta acompanhar pela internet, tenta assistir, é bom até para a gente ter em mente quais vereadores têm realmente talento para estarem ali, para representar aquilo que você, pelo menos, idealiza, aquilo que você, pelo menos, imagina. Eu só digo uma coisa, nós temos que parar realmente, isso aqui não é crítica não, tá? A vereadora algum, nesse momento não. Realmente, é mais uma vez, eu tenho trabalhado muito em cima disso, muito em cima dessa fala, de que a população acompanhe mais de perto o trabalho dos legisladores aqui da cidade. Nós precisamos acompanhar o trabalho dos vereadores aqui do nosso município. Porque para a gente discutir, a gente tem que ter conhecimento. E, às vezes, a gente não sabe, né? Muita gente, eu tenho certeza, hoje eu até falei na Transamérica, eu tenho certeza que 80%, 90% das pessoas não sabem dessa reunião extraordinária que aconteceu no domingo. É disso que eu estou falando. Nós precisamos estar mais atentos ao cotidiano político da nossa cidade.